O Brasil é pioneiro nessa iniciativa. Hoje nós temos 218 bancos de leite humano, onde, numa grande rede nacional, a gente permite salvar vidas de milhares de prematuros, de crianças que precisam do leite humano e de mães que, às vezes, por algum problema, não possam amamentar seus filhos. Então é um orgulho para o Brasil. Hoje a gente está num evento em que a gente está conversando com vários países do mundo inteiro, onde a gente teve a oportunidade de levar essa nossa tecnologia e de ver concretamente como os países estão, com a sua realidade, com a sua cultura, disseminando essa tecnologia tão simples, de solidariedade, de amor, e que por trás dela tem todo um cuidado, uma tecnologia para garantir que esse leite chegue de uma forma segura para as nossas crianças. Então, qualquer mãe pode doar, qualquer mãe que não tenha nenhum problema de saúde, ela pode fazer essa doação. Então, para nós é um orgulho muito grande informar que o país de Cabo Verde, por exemplo, com um banco de leite daquele país, conseguiu reduzir a mortalidade infantil em 55%. Então, a amamentação é um ato maravilhoso no sentido de que a gente, de fato, ele reduz a mortalidade infantil e é um gesto que, dentro da relação mãe-bebê, ele é fundamental, especialmente se for exclusivo até os seus seis meses de idade. Obrigado. Obrigado.